A Copa São Paulo de Futebol Júnior, edição 2022, terá início logo mais para os times daqui do estado. Misto e Atlético MT são os representantes de Mato Grosso. O Tigre da Vargas, Misto, está jogando hoje com o Grêmio, na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Nesta terça-feira, dia 4, será a vez do Atlético Matogrossense fazer sua estreia. O adversário será o Bahia, ao meio-dia e 15, horário de Mato Grosso, em Votuporanga, também no estado de São Paulo. A final da Copinha São Paulo será no dia 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulistana. Silvana Pompeu, para o TBO Notícias.